Nossa, a gente não tem nem mais pra ele tudo, não vai, não vai. Vamos, vamos. VG, VG, é o número do. Dois, 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 dois. Um e três. Um e dois. Vai. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai. Só o nome da Baronesa. E aí, Dê? Ó o bicho da Alckmin, mano. Não faça o bicho da Alckmin, mano. São as dimensões do Bahia. Caralho, bicho! É o número dez, Felipinho.